Oi gente, oi Meu nome é Maria Meu nome é Cauã Formamos canal de desafios de reversões Antes de eu falar, já deixa seu like Se inscreva no canal Estamos rumo a 200 inscritos E a nova integrante já veio dar uma ajudinha pra nós aqui E ela vai gravar vários vídeos pra vocês Mas vamos voltar ao assunto do vídeo Eu já falei Vamos voltar ao assunto do vídeo Você acabou de falar Gente, ontem eu vi da missa E tinha uma coisinha fofa Lá na porta Saí lá porque tinha uma coisinha fofa lá na porta Como assim que você não queria sair lá Você chegou com o carro, deixou o carro lá em casa Com sua tia E tinha um bichizinho Um animal que não queria sair aqui Do portão da minha casa E do portão aqui da casa de Maria Augusta E ele entrou lá em casa Minha vó Não gosta muito assim de animais Então Ela botou ele pra fora E Maria Augusta resolveu Eu que resolvi cuidar dele Então, Maria Augusta Eu já comprei Eu já comprei hoje a ração dele Ela comprou a ração A gente já deu banho A gente já deu banho A gente Já secou já Então bora logo mostrar Mas antes Não, mas antes eu quero que vocês adivinhem aí Falem aí Vocês tentam adivinhar Botem aqui nos comentários Os comentários Os comentários vão estar desativados Então vocês só Vamos lá no nosso Instagram Não, não precisa de Instagram não É só vocês falarem aí Que ainda que a gente dá pra escutar direitinho Né Maria? Uhum Então, antes Vou dar um tempinho pra vocês adivinharem Solta a vinheta Então só Adivinharam o que... Pera aí Que era? Que animal é esse? Eu acho que ele tá com medo Se não adivinharam Vamos saber agora Vamos lá Vai devagar, devagar, devagar Devagar Um Um Dois Três E já É um cachorrinho Como assim você deve me estar perguntando? Se eu já tenho... Três animais Rick Vocês sabem, né? É No meu TikTok eu já gravei um vídeo E tem Rick Que é um cachorro também Só de raças Que não sei se é de raça não sei Ah, problema Temos dois jabutis O nosso jabutis E o gato do ele curado Agora esse daqui E esse daqui E tá a briga pro nome Que eu quero colocar Esteva Eu quero colocar Esteva Não, você disse que eu queria colocar Teva Teva Esteva ou Teva? É Depois Temção aí E no dia que É No próximo dia No dia do banho A gente vai falar pra vocês Qual que a gente resolveu, né? Então Deixa eu baixar aqui Ai, socorro Oi, Tete A gente A ração dele Pega lá pra mostrar É coloridinha A gente A gente colocou muito Aqui no pote E ele já comeu muito Pra isso aqui Tava mais ou menos Que a metade Aqui, ó Acho que a minha metade Ó Ele já tá vindo, ó Querendo comer Tava vindo em cima de mim, mano A água tá ali naquela vasilhinha ali, ó Demos banho nele ali De manteiga Secamos Ele tava quando treme com Porque eu acho que é a primeira vez Que ele tava tomando Ai! Quer brincar, mano? Quer brincar, mano? Quer brincar, mano? Ai, ó Quer carinho Ai, gente Dá comida Ele come sozinho, mano Vai, coloca lá a vasilha Lá E aqui é aguinha, gente Aqui É cheio de mosca Aqui é cheio de mosca, velho Não sei porquê Aqui é aguinha, gente É cheio Aqui é aguinha E vamos trocar daqui a pouco É Aqui é cheio de mosca Aqui na minha cidade Carianha E então Mosca tem pra todo lado Aí as moscas estão aqui ataslando Eu, Mario Augusta E ele A gente não tá fazendo nada com a mosca Mas ele tá tentando avançar nela Aqui, ó E, gente Vocês acreditam Hoje de manhã, mais cedo Ele vai contar isso Ele fugiu daqui de casa Hoje de manhã Minha madrinha soltou ele E foi pra academia Não Não, deixa eu explicar Que ela me contou Não, você nem sabe explicar Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar É Aí Ele seguiu minha madrinha Até praticamente a praça daqui Lá longe A praça da matriz Praticamente Não chegou lá mas foi quase Aí quando voltou Ela não sabia onde ele Foi parar mais, né Aí ia pra minha mão Aí Eu tava dormindo nesse horário Gente, ele tava latindo Você quer brincar? Não Ele tava latindo No horário que eu tava dormindo Antes Minha mãe me acordou Porque ele tava latindo Antes de ela ir pra academia Aí quando eu acordei Ele acabou de entrar aqui Aí minha madrinha tava com esse portão Aqui aberto Ele quase entrando lá pra cozinha A sorte que ela viu ele Acordou eu Tomara gostoso E viemos aqui cuidar dele Ai Fomos comprar a ração E ele endoidou agora É igual a dona gente É igual a dona É isso né Então já se inscreva aqui no canal Compartilhe pra geral Pra amigos Pra familiares Bater na planta Bater na planta Gente, antes disso Eu preciso falar uma coisa pra vocês Basta aqui, cara Não Quando a gente foi comprar a ração A gente deixou a ração ali Ele tava querendo Ele não tava querendo a ração Sabe onde ele tava? Ele tava querendo aqui comer a planta Olha o que ele fez com a planta Tá tudo ali no chão Ele não comeu nada Não chegou a comer nada da planta não Porque eu tirei Mas que ele tava Negaçando a planta Tava Coitada Então Estevam 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 Olha eu já falei Estevam Ele Dá tchau Dá tchau 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 gente Tchau Dá tchau Tete Ele lambeu você Ele lambeu você gente Depois a gente vai levar ele pra vacinar E vamos gravar também né gente É Tempo de assistir vacinar né Então Tchau Tchau Se inscreve no canal porque tá rumo a 200 inscritos Tchau Mara eu gostei o nome de Mila pra ela Mila Sai desses Desenroscas desses panos Tá igual um louco mordendo pano aí Quando puxa Puxa o pano aí mano Devagar Tá bom Ela olha pra ela Tá vendo Ela até que é grandinha Pra não fazer os ninhos dela Igual a aranha É que ela tá aqui na porta de casa A gente deu ração pra ela A gente comprou Aqui a cachorrinha Comeu toda a ração A gente já trocou a água Ali a moto E a cachorrinha É menina É o contrário de Rick Aqui